Esse vídeo de hoje é para atender a irmã Cirlei de Mandaguaçu, que me pediu o hino 247, irmão Damiel e a esposa Rosângela de São Paulo, que me pediu o hino 35, Rogério Augusto de Campos, 206, Fernando de Altamira, Pará, 210, Leonardo Valério, 349. Deus abençoe a todos vocês. Se for esquentado, não deve ceder, resiste ao pecado, até o vencer. Se é muito valoroso, com fé que Deus dá, é então o inimigo de te fugir. Amém. 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 Seja noite ou dia, deverás alegria em meu coração Eis que eu te amo em grande, de todas as nações e tribos Foi visto em céus e trava um cor, perante o salvador Cachá-los, vestidos campos, matamos Jesus Cristo As mãos levavam palmas, louvando o Criador Dizia, perante o trono, de Deus e do seu poder Que a Deus, o Senhor, fiel, criador, pertença e salvação Gostados com reverência, honrado, verdadeiro Ações de graças dão, em santa oração O anjos que tem na glória, além dos cantar fluminos Mostraram o amor com Cristo, Senhor, na grande tribulação As fontes, as águas vivas, Jesus e os seus destinos Um grande renocentos, o seu destino O grande renocentos, o seu destino O grande renocentos, o seu destino O grande renocentos, o seu destino Assim, o seu destino O seu destino Sempre guardas as nossas águas por Teu grande amor Ó Jesus, é reino E sempre fiel, ó Jesus, salvador Dos céus trouxeste a luz Sofreste por nossa amargura e flor Tornou o arreio da cruz Com Teu pobre, Senhor Sempre guardas as nossas águas por Teu grande amor Ó Jesus, é reino Por Ti, ó Jesus, temos vida eternal Também nas riquezas reais As quais usarás o Teu lar celestial Se for o centro real Com Teu poder, Senhor Sempre guardas as nossas águas por Teu grande amor Ó Jesus, é reino Mãe, grandes promessas, reis Cristo nosso Redentor Tendo ao participarem Como os santos do reino de amor Temos em Jesus, ó Rei Santo, o eterno poder Santo, o eterno poder Para que os seus fiéis O santo do mal vencer Cristo nos promete Cristo nos promete Gritar eterno Nos céus Engalar do ar É o fim Todos os fiéis Servos de Deus Criam-nos Criam-se O meu salvador Justo e fiel Juiz Em ele Fará O céu De nós Se for Infeliz No tempo perfeito é O som é fiel, Jesus Vem daqui e me darei Caminhando nascenta de luz Tenho Jesus no céu Perfeito, oh Criador Em santa adoração Estarei com meu Senhor Irmãos amados Já resgatados Por Jesus Cristo O verdadeiro Seguindo a fonte Com fé constante Se vamos ao Senhor Jesus Irmãos amados Já resgatados Por Cristo frutos Regenerados Com o seu sangue Purificados Bendito é o nome do Senhor Irmãos amados Purificados Jesus 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 Louvei-nos Eu adorei-nos Temidos somos Com bravos formos Com o seu sangue Respirados Respirados Irmãos amados Irmãos amados Já resgatados Por Cristo Formos Regenerados Com o seu sangue Com o seu sangue Purificados Sintenq Lembre-nos Se multe Amém.